Oi meninas, então hoje eu vou gravar a tag Eu estou sem maquiagem E tá feio, eu sei Então eu vou gravar a tag maquiagem surpresa Que todas as meninas do nosso grupo vai ter que gravar A Janaína, a Claudinha e a Andréa vão gravar sim E é mais um vídeo do nosso grupo, a gente tá meio parada assim Porque a gente tá meio sem tempo A gente vai gravar essa tag Então eu tô sem maquiagem Eu já cortei os papeizinhos, botei nesse copinho da copa Que o Brasil perdeu E quando eu estiver puxando os papéis Eu vou mostrando os produtos Eu acho que vocês já conhecem essa tag Então vocês vão entender Eu escolhi sete produtos pra responder essa tag Daí eu já peguei, já tô tudo separado aqui Então deixa eu ver como é que eu vou fazer Primeiro, comece fazendo uma listinha de seus produtos indispensáveis para uma make perfeita Recorte e dobre os nomes Uma base, um corretivo, um delineador, um bronze, uma sombra azul, um batom vermelho e um iluminador Então eu já separei, já tá todo aqui nesse potinho Segundo, uma mulher sexy tem sempre lábios coloridos e hidratados Comece a make usando um produto surpresa nos lábios Então eu vou misturar, misturar E vou pegar um papelzinho Meu Jesus Nos lábios A base A base nos lábios Então eu escolhi essa base aqui Da Abelha Rainha Que é uma base em gel com acabamento em pó Tem efeito mate e aveludado que eu estou testando Então eu vou passar ela nos lábios Está feio, eu sei Nossa Pronto, passei a base Menos mal assim, né Não foi uma coisa muito gay Terceiro Para uma cara saudável De pinceladas na bochecha com produto surpresa Então vou misturar Deixa eu pegar Com o corretivo Pinceladas na bochecha com o corretivo Então eu escolhi isso aqui da Abelha Rainha É o Shiny Colors Na cor claro Que tal Nossa, a base já secou Não é o meu tom de corretivo Então vai ficar uma coisa muito feia Então eu já dei pinceladas na bochecha Com o corretivo E está feio o negócio, né Nossa Senhora Então vamos lá para a próxima Quatro Agora é a hora de arrasar Olhe o tudo Retire o papel da caixinha E descubra que produtinho Será usado Nas pálpebras Saiu Pálpebras O iluminador O iluminador O iluminador nas pálpebras Eu escolhi esse aqui Que na verdade é uma sombra da Avon É a Soft Sands Dois Soft Sands E ela é a Sir Então deixa eu passar na pálpebra Eu não trouxe pincel Então vai com Pronto Nossa Quinto Tenha sobrancelhas de Diva Não esqueça de retocar as sobrancelhas Utilizando um produto surpresa Deixa eu pegar aqui Retocar a sobrancelha com bronze Então Retocar a sobrancelha com o bronze Porque bronze Vou pegar um pincelzinho Vou pegar esse aqui Eu geralmente Eu geralmente não Eu não retoco a sobrancelha Então eu escolhi esse bronze aqui da Avon Que é o Soft Bronze Não é Summer Bronze E põe efeito bronzeador para o rosto Esse aqui É escuro Pronto Passei Não deu muito pra ver Minha sobrancelha é bastante preta Então vamos lá Próximo Sexto Nada pior do que sair com olheiras Cubra as olheiras com um produtinho mágico surpresa Só tem Três Batons aérea Com um delineador Agora aqui ficou bonito o negócio, né? Escolhi esse delineador da Fence Então eu vou cobrir as olheiras com ele Ai meu Deus Do céu Nossa, vai ser difícil tirar esse delineador, hein? Porque ele É muito difícil tirar Agora eu vou misturar Porque ele tem que misturar, né? Pra ficar bonito Nossa, ele já secou Ele já secou Ele já secou Então vamos lá Continuando Escolha um produtinho Para afinar o nariz E fazer o contorno do rosto Deixa eu pegar aqui A sombra Então eu vou afinar o nariz E fazer o contorno do rosto Com a sombra Azul Eu escolhi essa aqui É da Elk Não é do 34 Azul Royale Então vamos Deixa eu Passar com um pincelzinho De mim Deixa eu ver um pincel aqui Esse aqui Vou passar com esse pincel Então Estou passando Porque o azul Fica bom Pra afinar, sabe? Azul Eu não quero Já A gente já passou da copa Mas Não tem problema Tá em ritmo de copa E aqui Também Ó Aqui Prontinho E Deixa eu ver Indique quatro amigas Para gravarem a tag Em duas semanas Se não gravarem A prenda Tendo papazinho Desculpa Na verdade Sobrou o batom Então Como essa tag É pelo nosso grupo Que é formada Por eu A Jana A Andrea E a Claudia Então Eu não vou taggear ninguém Elas vão ter que fazer Essa tag Então É isso aí Eu vou deixar o link Do Do canal delas Aqui embaixo No box de informações Espero que vocês tenham gostado Não ficou tão ruim Acho que eu vi gente Pior Tô parecendo Não sei lá Aquele povo O exército Sabe? Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau